Aqui estou, sentado mais uma vez nessa trincheira. A chuva caiu sem parar por dois dias e agora tudo é lama por aqui. Nesse buraco eu vejo pedaços de equipamentos, muita munição, roupas manchadas de sangue, pessoas feridas e muitas já sem vida. São sinais terríveis, sombrios e impiedosos dessa guerra. Mas nem sempre foi assim. Minha pequena luz, vou deixar brilhar, minha pequena luz. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me turnou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver. Não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos, crescendo como um mato, malditos. Os mesmos abrigos, nada de novo. Os mesmos velhos cheiros, tudo na mesma. Os mesmos cadáveres no fronte, a mesma metralha todo santo dia, como sempre cavando, como sempre caçando. A mesma velha guerra dos diabos. 2018, a primeira guerra completa 100 anos de tempo. Uma guerra marcada por ser uma guerra de pouco avanço, onde grandes potências acabam se enfiando em valas. É triste, porque essa guerra, 35% dos mortos, se dá por causa das trincheiras, ou por doenças psíquicas, ou até mesmo um soldado matando o outro. A primeira guerra mundial ficou conhecida no período dela como a guerra das trincheiras, porque os exércitos, por conta da criação de arma de fogo, começaram a se omitir do combate, entraram dentro dos buracos, estavam na guerra. Muitos morriam por falta de antibiótico, por viverem em condições subhumanas. Estavam na guerra, se doavam, se sacrificavam, mas não estavam lutando a guerra de fato. Não iam para o combate franco e de fato. Penso que a igreja, também, em certo sentido, tem vivido nessa perspectiva. A gente tem estado algemado dentro das nossas trincheiras. A gente não está lutando a luta legítima. Estamos, supostamente, em guerra. Estamos nos doando, gastando energia. Muitos de nós nos sacrificando por questões que não são a guerra de fato, não são a proposta de fato. E a gente começou a pensar um pouquinho a respeito do que isso significa para a nossa realidade. E a gente se deparou com a realidade de uma igreja que é voltada para dentro. A gente vê uma igreja que é um grande monumento e ela com pouco movimento. Então, onde a gente propôs jovens e adolescentes pensar a respeito disso. E aí, o que a gente pode fazer para a gente sair do monumento e começar a ter movimento e relevância diante da sociedade? Obrigado. 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 Durante a sua história, a igreja se envolveu dentro das trincheiras. E o grande motivo disso foi a grande omissão da igreja durante muito tempo. A omissão em debater assuntos relevantes para a sua época que foram, de certa forma, deixados de lado. Por não compreender que o Evangelho é o ser humano na sua totalidade. Uma vez que a igreja é feita de pessoas, e pessoas que sofrem os efeitos do pecado, e nós poderíamos pensar nos efeitos imediatos da queda, por exemplo, como um paradigma para nós, nós percebemos que Adão, depois de pecar, ele sente culpa, por isso ele tem medo de Deus, e com medo ele se esconde de Deus. E nesse movimento de omissão, de medo, transfere a culpa para Eva. E Deus havia dito e previsto que quando ele comesse do fruto ele morreria. Então, Adão, penso que Adão teria cogitado que, já que Deus disse que eu morreria, então Deus deve estar me chamando para me matar. Então, não me mata não, mata Eva. Essa quebra de relacionamentos interpessoais é resultado da queda. E todos nós carregamos culpa, medo, transferência de culpa, quebra de relacionamentos. Nós carregamos isso num nível mais rudimentar de ser, num nível mais ontológico, é isso que nós somos. Jesus contando uma parábola, quando ele é questionado em relação a assim, com que autoridade você fala isso, Jesus? Alguns mestres e líderes falavam isso. Com que autoridade você prega? Com que autoridade você questiona algumas leis? Você questiona as nossas práticas? E Jesus conta algumas parábolas, e duas delas são muito importantes ali em Mateus 21. Uma parábola sobre dois filhos. Um homem tinha dois filhos, ele chega para o primeiro e fala assim, vá cuidar da minha vinha. Esse primeiro fala assim, não, eu não quero cuidar da vinha. Pensando direito, ele vai. O mesmo homem chega para o segundo filho e fala assim, vai lá cuidar da minha vinha, cuida lá. Esse segundo filho chega e fala assim, não, eu vou, sim, eu vou, meu senhor. E nunca foi. Nessa história a gente encontra esses dois filhos. Um que ele é reconhecidamente desobediente, e um outro que é ilusoriamente submisso. Vocês acham que vocês estão servindo a Deus, acham que vocês são submissos, mas essa submissão é ilusória, porque vocês acham que vocês são donos das coisas. E na verdade, a vinha, aquilo que Deus tem, o serviço no reino, vai vir primeiro para outros, para aqueles que são reconhecidamente desobedientes. Para aqueles que, mesmo dizendo não, passando um tempo, se arrependem e reconhecem. Porque às vezes a gente pode, gente, passar a vida inteira achando que estamos servindo a Deus, achando que estamos abafando no reino de Deus com as nossas músicas, com as nossas pregações, com as nossas atividades. E muitas vezes nós estamos de uma maneira fantasiosa, submissos a Deus, sem reconhecê-lo como verdadeiro Senhor. Podemos até chamar ele de Senhor, como aquele filho fala. Mas, na real, não servimos. Não estamos cumprindo o propósito que Deus colocou. O caminho que nós precisamos seguir é o caminho das bem-aventuranças. Jesus disse que, bem-aventurados os pobres, aqueles que se reconhecem falidos espiritualmente. Jesus disse que, bem-aventurados são aqueles que, por conta dessa consciência, eles choram e eles lamentam. A nossa justiça não vem de nós mesmos. Veja que, porque fomos saciados na nossa sede e fome de justiça, que recebemos por graça de Deus, agora nós começamos a ver os outros de forma misericordiosa. Quando nós nos convertemos de fato e de verdade, Jonathan Edwards vai dizer que nós temos simetria de caráter. Nós temos zelo doutrinário, nós temos precisão teológica, mas, ao mesmo tempo, nós temos doçura. Nós temos traços de benevolência, de compassividade, de misericórdia. Nós, que somos proclamadores das virtudes de Deus, temos que sair da omissão, temos que sair de dentro das trincheiras, temos que sair desses assuntos pequenos que nós ficamos gastando tempo e energia e ir para a luta de fato. E, quando nós formos para a luta de fato, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, como aqueles homens da Primeira Guerra que saíam das trincheiras e levavam bala. Nós vamos padecer. Mas, quando isso acontecer, nós somos bem-aventurados. Porque bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por meu nome. Aqueles que são insultados, aqueles que são vilipendiados, aqueles que são pedrejados, insultados pelo meu nome. Bem-aventurados somos. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL